Música Camis tem uma quenga e muita cofuda Pobre a língua que é melhor e trate as pessoas com mais fidalguia Chore não bem, essa é Raimunda Borborema Jovem paraibana com quem me juntei que me deu um filho Mas é um poço de ciúme, af Aliás, para ser franca, virgulino Nem me lembrava que dois anos já havia passado E que muita água devia ter corrido Olá, nessa edição do programa Sena Aberta O meu papo é com o diretor de teatro, o professor também, Adriano Abreu E a gente vai conversar, não só sobre a carreira dele Mas também sobre esse grande referencial, que é o coletivo E às vezes eu sempre confundo, Adriano, se é Piauí, coletivo, coletivo Piauí E eu creio que a população também Bem-vindo Coletivo Piauí Estúdio das Artes Nossa, mas é bonito, glamouroso Na realidade a proposta desse coletivo, um coletivo de arte Hoje está muito restrita a questão do teatro, mas ela é muito mais ampla Um estúdio de criação de cultura, de produtos culturais diversos É uma coisa que está se construindo, é um processo lento e complicado Sobre o qual a gente vai destrinchar no programa daqui a pouquinho Mas eu queria, você me confidenciou que conheceu o teatro Ou se entregou para as artes por volta, meados, início de 90 Como foi que isso aconteceu na sua vida, já que anteriormente você trabalhava de certo modo Já com educação, já ligado para essa outra área A gente trabalhava com a educação popular E a educação popular sempre esteve muito perto da cultura das artes Trabalhava no movimento Meninos e Meninas de Rua Trabalhava com essa população de adolescentes de rua E lá a gente conheceu um ator, diretor de São Paulo, o Lohan Matalha Esse camarada veio para fazer a TV educativa E montou um grupo de teatro E nesse trabalho conjunto, ele convidou para que eu fosse fazer teatro Eu já tinha visto algumas coisas de teatro, mas não tinha me identificado Vi um espetáculo do Lohan, chamado As Criadas Um texto do Jean Genet, que era com o Lohan, o Chiquinho Pereira e o Fernando Freitas E eu fiquei muito impressionado com esse trabalho E aí deu um impulso para ter vontade de fazer teatro Estou há 26 anos nessa história Qual que é o grande desafio para quem, como você, há 20 anos atrás E, como acontece hoje, com pessoas que procuram o coletivo Procuram o Adriano, procuram a Silmara Esse público jovem que quer ingressar no teatro E tem essa cena vista muito mais como glamour do que como um objeto de estudo E o coletivo tem proposto uma outra forma de ver o teatro Qual que é o grande desafio para vocês? Eu acho que o grande desafio é você não ter muita dubiedade dentro de si É você saber aquilo que você quer, aquilo que você deseja É você traçar metas, objetivos Tirar de dentro de você qualquer tipo de dúvida com relação daquilo que você deseja para a sua vida A gente tem visto muita gente envolvida com arte em Teresina Alguns projetos a gente vê que tem alguma firmeza E outro não tem Porque as pessoas às vezes colocam na frente outras prioridades Isso não é bom Isso não é legal Se você vai fazer alguma coisa, você tem que ter foco Você tem que ter objetivo Isso é até meio clichê, mas é verdade Quem consegue se destacar hoje, no caso aqui do teatro brasileiro São as pessoas que se dedicaram à sua vida Para aquilo, para aquela atividade É plantar e colher É, essa coisa do trabalho Muitas vezes a gente se arma com relação a isso Mas é isso mesmo, é trabalho Você está na comunicação, você está nas artes, você está na ciência Sempre é trabalho Olha, eu vou recorrer a uma frase Talvez nem tenha muita relação com a arte A gente sabe disso Mas assim, vou recorrer a uma frase Atribuída a Che Guevara Em que ele colocava que Não me espere para a colheita Estarei sempre a semear Você tem visto situações semelhantes na arte? No Piauí É difícil colher resultados, colher frutos? Não, eu acredito até que a gente tem colhido bons resultados O coletivo Piauí, Estúdio das Artes, tem colhido bons resultados Mas é sempre um semear difícil Você joga muitas sementes e às vezes você colhe poucas frutas Mas é isso, é semear mesmo Eu queria até lembrar uma pessoa que há algum tempo nos deixou há poucos dias O Dr. Ruber Lima, ele foi um semeador E ele colheu alguns frutos da semeadura dele Só para lembrar essa pessoa importante para a cultura Acreditar que alguma coisa pode dar certo Hoje a gente está imbuído de construir uma cena forte no Piauí Uma cena teatral forte, uma cena artística forte Nós não conseguimos isso ainda Talvez nem consigamos durante essa existência Mas as sementes vão ficar Olha, eu moro no Piauí há pouquinho, pouco mais de 20 anos E sempre a gente escuta referências nesse sentido De que o teatro precisa crescer O teatro precisa ser valorizado A música, as artes de uma maneira geral Porém, por um outro lado Apesar de que vêm surgindo novos nomes Mas a gente percebe que tem grandes nomes firmados Como você bem ressalta alguns artistas Nomes firmados que construíram história ao longo dos anos A gente faz referência ao próprio grupo Arém de Teatro E já numa história um pouco mais recente Essa referência de afirmação e de firmar mesmo do coletivo Então, onde que está a falha? Provavelmente, quando a gente pensa numa formação de público Numa falta E eu não digo que tenha falta nos espetáculos Preferencialmente dos dois grupos que eu citei Esses são até privilegiados nesse sentido Mas de uma maneira geral, onde está a falha? Existem duas coisas que estão interrelacionadas na nossa opinião Estudo e disciplina Você tem que ter as duas coisas Se você não tem estudo, você não vai ter disciplina E se você não tem disciplina, não vai ter estudo Então, o que a gente observa E eu queria, assim, ressaltar que as pessoas que fazem teatro São heróis mesmo Mas o que a gente observa é que falta uma fundamentação Daquilo que tem sido feito A gente tem bons nomes A gente tem muito talento Mas todo talento é uma rampa abaixo se você não tiver disciplina e não tiver estudo E a gente vê realmente que existe muito essa dificuldade das pessoas que fazem teatro hoje No Piauí De compreender a importância dessas duas coisas O teatro contemporâneo hoje é um teatro de pesquisa É um teatro que exige estudo Exige tempo E para você ter um tempo para fazer uma coisa Você tem que ter essa disciplina Você tem que discutir Eu vivo teatro Eu passo praticamente o dia todo falando sobre teatro Até porque sou casado com atriz Ensaiando Negociando Falando coisas em todos os aspectos que envolvem essa arte Conversando Converso muito com gente de fora, de São Paulo De Salvador Do Rio De todos os lugares do Brasil sobre teatro o dia todo Você tem que ter essa visão maior da coisa E tudo isso envolve disciplina e estudo Quando você vai avançando na arte teatral Você vai descobrindo a imensidão que é esse universo Eu acredito que boa parte dos artistas do teatro piauiense Ainda tem uma visão muito pequena do que seja o teatro Infelizmente é difícil a gente colocar isso Mas eu acredito que é uma visão ainda muito diletante É uma visão muito amadora da arte Agora uma pessoa que vive 24 horas do teatro como você Como é que fica essa relação assim? O trabalho, teatro Casa, família Lazer Enfim É difícil equacionar essas coisas todas Mas existe uma palavra Que também está usada de maneira hoje muito superficial Mas ela é muito importante para mim É o amor aquilo que você quer É o amor aquilo que você faz Quando você decide eu amo isso Eu quero isso de todas as formas Você consegue fazer Pode parecer Eu tenho falado muito isso aqui nesse nosso bate-papo Pode parecer clichê Mas os clichês eles são proprietários de grandes verdades Eu acho que a gente também não tem que criar um estereótipo Apenas para satisfazer Sim, claro Sabe? Há uma determinada pergunta Se é esse o sentido É isso que vale O sentido é isso Agora quando o diretor dirige a sua própria mulher Como é que fica? Eu não vejo ela como mulher Como esposa Não rola briga Não vai para casa briga Às vezes pode ir assim Mas não deve passar do profissional Como você às vezes se irrita com o seu chefe Com o seu superior hierarco Quando você acha que ele foi injusto Mas isso não deve vazar para a relação Quando eu estou dirigindo No caso a Silmara Que é a atriz que é casada comigo Eu vejo o atuante O objeto que tem que ser trabalhado Gente, ele é danado Ele puxa a orelha Ele briga Ele manda repetir A quem tiver Incluindo a Silmara A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho eu volto Eu queria realmente falar muito Sobre essa proposta do coletivo De última Pocket Show Que tem arrancado grandes elogios A gente volta já já no programa Cena Aberta A gente volta já no programa